13 horas Juntos somos mais E seja você também um elo forte Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade Este programa está no ar Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Apresentação Valdemir Cruz Bem queridos amigos, queridos ouvintes Estamos mais uma vez entrando no ar Com o nosso programa Ouvindo você Hoje a nossa convidada Para quem está no Facebook Já nos viu aqui pelas imagens A psicóloga Sheila Leite Que vai conversar um pouco conosco Eu vou antecipar o tema Porque o tema é muito interessante Gostei muito desse tema É educação dos sentimentos Que é uma coisa que a hora que nós conseguirmos fazer isso Nós vamos melhorar a nossa qualidade de vida Em 300% Pelo menos Então aprender a educar os nossos sentimentos É uma coisa fantástica E a Sheila hoje vai nos dar algumas dicas De como fazer isso E claro, lembramos sempre Que o nosso programa Tem por objetivo Ajudar aquelas pessoas Que tenham algum tipo de dificuldade Tanto na área emocional Quanto na área espiritual A Sheila é psicóloga Eu sou psicólogo Temos sempre aqui psicólogos Para ouvir você Para conversar com você Não vamos fazer terapia Não vamos fazer diagnóstico Vamos só conversar com você E claro que toda a conversa Que tivermos aqui Vai ter o viés espírita Naturalmente E também o viés psicológico Nós estamos aqui como profissionais E como espíritas Então por isso falamos Se você tiver alguma dificuldade Na área emocional Ou nos aspectos espirituais Busque a gente aqui Converse conosco E nós vamos poder Dividir com você A sua dificuldade Para tanto Você pode Nos ligar O nosso telefone 3386-1400 O nosso telefone fixo Lembrando Repetindo 3386-1400 A Sheila Barbosa Hoje tem duas Sheila aqui A Sheila Barbosa Já está lá Aguardando a sua ligação A nossa Sheila E você pode também Nos mandar mensagem Pelo WhatsApp Que é 984-86-7633 984-86-7633 Além do Facebook Além do site da rádio RadioRioDeJaneiro.am.br Então você pode participar conosco De diversas maneiras Lembramos que o nosso programa É ao vivo É interativo Portanto ele só existe Se você participar conosco Se você telefonar Se você perguntar Se você questionar Se você sugerir Se você criticar Aí sim o programa existe Se não Ele não tem razão de existir Portanto Contamos com a sua participação Pedimos aos amigos do Facebook Que compartilhem Que dividam Esse site Esse espaço Com os seus amigos Para que mais gente Possam Aprender coisas boas Nós temos aqui Como eu estava falando A educação dos sentimentos Nós temos aqui Coisas maravilhosas Para participar E lembrando Não é que saibamos tudo Não é que façamos tudo Eu e a Sheila Ainda temos muito Que educar os nossos sentimentos Por isso a gente está aqui Estudando Mas dividindo isso com você Convidando você A participar conosco Nesse banquete aqui Que nós estamos distribuindo Agradecendo então A sua participação Vamos pedir a Sheila Para nos dizer O que é que você trouxe Aí para a gente Sheila A respeito de educação Dos sentimentos Bom Boa tarde a todos Primeiro eu quero Agradecer Principalmente essas vibrações Que a gente sente Que vem umas vibrações São muitas Vibrações boas Boas para cá Isso é bom Que nos dá mais ânimo Até na hora de falar As intuições vêm Então Valdir Como você está falando É uma troca Realmente Nós como seres humanos Vivemos em sociedade Aprendendo a conviver O tempo todo Então é uma troca Que a gente está fazendo O tempo todo É nós aqui E vocês aí Vocês nos mandando A gente respondendo Na medida do possível Na medida daquilo Que a gente Possa responder Então esse tema Por que esse tema Na realidade Eu me vi envolvida Um pouco nesse tema Essa semana Com palestras Que eu fui dar Então aconteceu De eu acabar dando Três palestras Envolvidas nesse tema E quando eu vim para cá Eu falei Por que não Por que não trazer Esse tema para cá E é um tema Que eu acho Que está sempre Na atualidade A questão dos sentimentos Das emoções Porque nós somos isso E o tempo todo A gente está lidando Com elas Sozinho Ou com o outro E a gente precisa Estar também Sempre aprendendo Um pouquinho Do que são Essas emoções Do que são Esses sentimentos Eu lembro que Da última vez Que eu estive aqui Eu falei também Como lidar Com os sentimentos Não foi uma coincidência Foi uma sincronicidade Como eu costumo dizer Não é por acaso Jungiana Foi uma sincronicidade Para o Jungiana Não é o acaso E a gente vai falar Um pouquinho Hoje Eu usei muito O livro da Joana De Angeles Do Divaldo Psicografado pela Joana Que é a mentor espiritual dele Que é o O autodescobrimento E ali A Joana Já começa a nos falar O que nós Seres humanos Somos Assim Um mix De energias Uma Energia Que está a gente Procurando Sempre manter Esse equilíbrio Dentro da gente Que são energias Harmonizadas Que estão vindo Nós como espírito E matéria Emoções E corpo físico Mente Perispírito Isso aí está Atuando Sempre um Sobre o outro Interagindo E qualquer coisa Que acontece Em um Logicamente Vai Interferir no outro Então nós vamos Ver que quando a gente Fala muito De autodescobrimento De se conhecer É para a gente Poder também Saber lidar Com isso Saber lidar Com as nossas emoções Para a gente Saber lidar Com a nossa dor Que muitas vezes Também A gente Tem dor E não sabe De onde ela É proveniente E aí Sheila Até diria Para aprender A lidar Com a nossa dor E com a nossa alegria E com a nossa alegria Porque nem sempre Sabemos Conviver Sabemos viver Com a nossa alegria É verdade É verdade Não só dor Mas alegria O outro Então a gente Dá aí A necessidade De a gente Saber como Que isso Acontece Como é que Isso se dá A gente tem que Descobrir o ponto Em que houve Esse desequilíbrio Nós estamos O tempo todo Tentando manter Nos em equilíbrio A homeostase Do corpo A gente está sempre Tentando ficar Num bem estar E quando a gente Por exemplo Uma situação De medo De De raiva Mesmo De cólera E até mesmo Ciúme A gente sofre Uma alteração O organismo Da gente Prepara A gente Para a questão Da luta Ou da fuga E como que está Acontecendo isso Essa emoção Mexendo assim Com a gente Então o nosso Organismo As nossas Glândulas Supra-renais Começam A A gerar Mais adrenalina No nosso corpo E essa geração De adrenalina Vai fazendo Com que A insulina Fique inibida Então a taxa De açúcar Sobe bastante A taxa De gordura Também Isso vai causar Uma contração Muscular Muito grande Uma tensão Muito grande Nos nossos músculos E isso Se a gente Lembrar Pensar um pouquinho Se isso fosse Repetindo Muitas vezes Isso vai acabar Afetando De alguma forma O nosso corpo Físico Certo É a tal Da somatização A somatização As doenças Psicosomáticas Que vão sendo Causadas Por isso E a gente tem Entre elas A diabetes Que vai ser Causada A gente está Mexendo com a insulina A gente está Mexendo Aumentando Essa taxa De açúcar A artrite Também Que tem a ver Com os músculos A hipertensão Que eu acho Quando você Começa a aumentar Essa taxa de gordura O colesterol Também sobe Você está Afetando Também O seu coração Então de uma forma Ou de outra Está tudo Interligado Afeta todo o corpo Está tudo Interligado Porque O que nós somos O que nós somos Hoje Nós somos espíritos Somos seres Que fomos educados Desde pequenininhos Que a gente fica Se perguntando Por que eu perco O controle Por que tudo isso Acontece comigo Quem eu sou Como eu vou Estudar isso tudo Essas emoções Isso tudo Dentro de mim Não fui eu Que coloquei Isso aí Aí a gente Começa A fazer Essa questão Questionar Para a gente Mesmo E a gente Vai lembrar Vamos lembrar Que nós somos Seres Que fomos Criados Pequenininhos Nascemos Fomos educados Pelos nossos Pais Pelos nossos Mestres Através Dos exemplos Então Tudo isso Que nós Hoje Somos Que nós Hoje Acreditamos Né Nossas crenças Nossos valores Foram vindo De tudo isso Das situações Econômicas Que nós passamos Durante toda a nossa vida Se a gente For lembrar Desde pequenininho Como é que foi Minha vida Até agora Muitas coisas A gente não lembra Mas o que a gente Lembra Que está aqui Na nossa consciência A gente vai ver Que nós A influência Do meio Também A questão Financeira As vivências Que nós Tivemos As experiências A educação Que recebemos Não é? A educação E essas vivências Não só atuais Também Mas a gente Lembrar Que nós Trouxemos Uma carga Uma mochilinha De outras experiências Que nós Já tivemos Em outras vidas Então Muitas vezes A gente tem que Lembrar Disso tudo Que a gente Está carregando Dentro Então É um conteúdo É uma bagagem Muito grande É uma coisa Muito imensa E por isso Que a gente Não tem controle Sobre tudo E vamos procurar Da maneira Do possível Conhecer Aquilo que a gente Pode controlar Aquilo que vier À tona Através Das nossas emoções Então a gente Tem um conteúdo Lá guardadinho Muitas coisas A gente conhece A gente sabe Muitas coisas A gente desconhece Eu vou falar Na sombra Que são aqueles Conteúdos Que estão lá guardados E que tem coisa Boa também Não é só coisa ruim Quando a gente Fala em sombra Dá aquela Impressão Que é só coisa ruim Coisa destrutiva Não Tem potencialidades Ali também guardadas Tem virtudes Que a gente Precisa descobrir Também A gente precisa Dar a mão A essa sombra Fazer as pazes Com ela E é esse Autodescobrimento Que a gente Vai fazendo Todo dia E também Uma coisinha Que eu esqueci De falar Das influências Espirituais Que eles Influem o tempo Todo Na nossa vida Já que você falou Influem o tempo Todo Na nossa vida Me permita Lembrar A questão 459 De O Livro dos Espíritos Como eu disse No início Aqui Os nossos comentários Levarão sempre Em conta Em consideração Aspectos Doutrinários Espírita E lá na questão 459 Do Livro dos Espíritos Kardec pergunta Se os Espíritos Influenciam Na nossa vida E eles respondem É Kardec Muito mais do que você Possa imaginar De uma maneira geral São eles Ou somos nós Os Espíritos falando Que vos dominamos Que vos guiamos Que vos orientamos Então De uma maneira geral São eles Que nos orientam Que nos guiam Para um bom Ou para um mau caminho Dependendo da nossa Sintonia Da nossa sintonia Então esse aspecto Espírita Realmente Essa influência espiritual É importante Ser lembrada também É importante A gente lembrar E a importância também Dessa Dessa mochilinha Que a gente traz Lá de outras vidas Também Que tem certas coisas Que a gente não consegue Entender Aqui Não consegue Não consegue visualizar Ah, mas eu não tenho ira Eu sou tranquila Eu não tenho medo Então eu convivo Com isso há tanto tempo E eu não tenho nada disso Doença nenhuma Dessa E a gente não sabe O que você está levando Para a outra Sim, sim O que você está trazendo Da outra E pode ser até Que você seja realmente Um Espírito já Num estado Que já passou por isso Que já passou por tudo isso Que já aprendeu tudo isso Num estado já De elevação Diferente do meu aqui Diferente de mim Por exemplo Que já não precise mais Passar por essas situações Mas é preciso que a gente O livro dos Espíritos Na questão 919 Que ele fala Esse autoconhecimento No dia antes de dormir Eu começava a lembrar Como é que foi o meu dia O que que eu fiz Não é? Quais os pensamentos Eu tive Quais as reações Que eu tive Como eu agi Como uma pessoa Como eu deveria Ter agido E não consegui Então ele começava Então ele começava a fazer Essa autoanálise Nele E no dia seguinte Ele procurava Consertar Aquilo que ele não tinha Conseguido Transpor E Freud também Eu coloquei aqui Só para a gente lembrar Que de 1895 A 1897 Ele fez essa autoanálise Nele também Procurando saber Das suas emoções Como são as minhas reações Perante os estímulos Que eu recebo Os meus sentimentos Então ele começou a fazer Essa autoanálise E daí que veio a psicanálise Sim, sim Ele começou a usar isso Nos próprios pacientes dele Como médico que era Como médico que era E Jung também fez isso Ele começou a fazer também Muito depois Que conheceu Freud Na vida dele lá Também psiquiatra Queria descobrir O que estava acontecendo O que era a esquizofrenia O que era essa psicose Então ele também começou A fazer esse autodescobrimento Dentro dele Essas emoções Essas questões Que geram isso tudo Os pacientes dele Ele começou a lidar com isso Para ele poder também chegar A essa conclusão Trazendo todo esse material Para a gente Rico Sobre psicoses Que a gente vê Freud estudou mais A parte das neuroses E Jung A parte das psicoses Das esquizofrenias Então gente Essa autoanálise Que a gente tem que fazer Que outras pessoas Já fizeram Não foi só eles E que Daniel Goleman Também vem trazer Para a gente isso Na inteligência emocional As terapias em geral Profundas Vem trazer essa questão Da autoanálise O Victor Frank Com a logoterapia Que também é interessante Tem muita coisa interessante O tema com certeza É vastíssimo Muito Dá para a gente fazer seminários Seminários Em cima desse tema Estava até falando com a Sheila Antes de começar o programa Esse livro é tão interessante Da Joana Que é o livro Autodescobrimento Uma busca interior Que quando eu comecei lendo Eu falei Caramba Isso é muito interessante Aí eu montei um seminário Então eu já apresentei Seminário em alguns lugares Aqui Em alguns centros Espíritos aqui no Rio Tal a importância Que eu vejo Desse livro Principalmente No início do livro Quando ela traz Esse paralelo Entre comportamentos Sentimentos e doenças O corpo Essa interação O que é que o meu sentimento O que é que o meu pensamento O meu comportamento Gera em termos de saúde Ou em termos de doença E ela traz um paralelo Interessantíssimo Ela vai do câncer A esquizofrenia É verdade Ela fala de todos esses temas O quanto nós somos responsáveis Pelos Erros Erros não Pelas doenças Pelas dificuldades Que nós criamos para nós Então o livro Que a Sheila se baseou Foi o livro da Joana de Ângeles Psicografado pelo Edivaldo Franco Intitulado Autodescobrimento Como subtítulo Uma busca interior Que é da editora Leal Lá do Editora Alvorada Lá do Do Edivaldo Dos livros do Edivaldo Está dentro da série psicológica Da Joana de Ângeles Sheila A gente já tem aqui Algumas participações Tanto do Facebook Quanto do O WhatsApp Eu vou começar aqui Por um amigo Ou amiga Que não se identificou Final aqui É 7041 Oi Vocês ainda não responderam Vocês ainda não me responderam Meu amigo Desculpa Mas meu amigo Ou minha amiga Por favor Refaça a sua questão E se identifique Porque pode ser que eu tenha até Já visto esse nome Em outra situação Mas aqui eu não estou vendo Seu nome Você botou um pezinho aqui Como fotografia Eu não sei nem se é homem Ou se é mulher Então por favor Refaça a sua questão aí Para a gente poder Atender você Tá bom? Um grande abraço para você E tem uma menina aqui Uma Fátima Da Ilha do Governador Que está muito feliz Em ouvir a Sheila Amiga Sheila Sheila Leite Ela hoje em dia Já estou Já não Não tenho Mais problemas espirituais E sentimentais Porque tem O nosso Mestre Jesus Falando da doutrina espírita Que Que a ajudou muito Que bom Fátima Muito bom para você Um beijo Fátima Um beijo para todos nós A nossa A Carla A Carla Schoenke Lá da Vila da Penha Vila da Penha Ou da Penha Parabéns pela escolha do tema Abraço fraterno Abraço para você Carla Adriana Schoenke Um abraço E tem um aqui Acho que você conhece Vilmar Não sei se você conhece Vilmar Esse aí é fã de carteirinha É fã de carteirinha É o número um É o número um aqui Como sempre O programa começa muito bem Diz aqui o Vilmar Grande abraço para você Vilmar Outro Eu estou brincando Aqui o Vilmar É o marido da Sheila Por isso que ele está sempre Participando com a gente aqui É o fã de carteirinha Lá número um Da Sheila É o motorista da Sheila Ele vai fazer palestra É o Uber Ele é tudo da Sheila Aí tem aqui A nossa amiga Maria Márcia De Olaria De boa tarde Família Nossa Devo estar muito doente Perco a paciência Fácil Fico muito furiosa Às vezes Então vai ver Por isso Estou gorda E não consigo Emagrecer Será que um dia Alcançarei Essa inteligência Emocional Tão maravilhosa O que você pode dizer Para a Márcia De Olaria É Na realidade Esse processo De desenvolver Essa autoanálise Começa mesmo A gente medindo As nossas reações As nossas ações Esse desconforto O que me tira Do sério E no caso Você aí Já tem uma ferramenta Para trabalhar Para começar A trabalhar Para chegar A essa inteligência Que a gente também Está correndo atrás Inteligência emocional Então a gente tem que começar A fazer essa autoanálise Até para verificar Aonde que Qual é o meu calcanhar De Aquiles Se é a questão Da tolerância Se é a questão Da paciência Se é a questão Do ciúme Então é por aí mesmo Que você tem que ir Caminhando Então esse autodescobrimento Que você já tem Uma ferramenta aí na mão Que é a perda Da paciência Em que situações Isso acontece Vamos analisar Por que que eu fico assim Por que que o outro Faça com que eu perca Essa paciência Por que que eu tenho Que ser um pouquinho Mais tolerante com ele Porque a gente também Tem que respeitar Sempre o pensamento Do outro E muitas vezes A gente quer se colocar O tempo todo É a questão do ego Se autoafirmar Tudo para mim Tudo eu Eu não quero Que ninguém me machuque Então eu quero Estar por cima O orgulho O egoísmo Isso aí a gente Às vezes tem que deixar Um pouquinho de lado Até para saber lidar Com esses sentimentos Tá bom Maria Clara? É não É Márcia É Márcia Márcia lá de De Olaria Tá bom Márcia Márcia de Olaria Maria Clara é outra É Maria Clara é outra Márcia é Você está gorda O que que você está Ingerindo a mais Não só de comida Comida física Com essa perda De paciência Com essa perda De paciência Exatamente Talvez você esteja Engolindo muita coisa Que não precisa engolir Inclusive Comida Excesso Excesso de comida Então vamos ter cuidado Para não engolir Demais Coisas demais Tá bom? E a nossa amiga aqui Será que botou o nome? A Miriam Lá de Petrópolis Miriam No segundo bloco Nós estamos fechando Aqui o primeiro bloco No segundo A gente responde a você A Sheila responde você aqui Tá bom? Fechamos aqui O primeiro bloco Um abraço Até já Até já Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Graças a você Como membro do Clube Da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa Está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro A Amazon Origem Distribui no estado Do Rio de Janeiro O mix de ômegas Da Amazon Estrutio Produto rico em ômega 3, 6, 7, 9 Vitamina A E E Na proporção ideal Da necessidade humana E o melhor Esta composição Aumenta muito rápido A sua imunidade Lembramos você Que o óleo de avestruz Da Amazon Estrutio Caixinha Verde É alimento natural Sem conservantes Ouça este depoimento Meu nome é Francisco Humberto de Feitas Azevedo Sou médico há 45 anos Trabalho hoje Na área de geriatria De homeopatia De nutrologia Sou o único especialista Em oncotermia Da América Latina Trouxe um aparelho Da Alemanha E trabalho com câncer Nós sabemos Da importância Dos ômegas E dos óleos Uma vez que nós não produzimos O nosso organismo Não é capaz De se sustentar Sem que tenha Essa suplementação externa Fica aqui a indicação De que o melhor De todos os ômegas É o óleo de avestruz Porque ele contém Também o óleo de avestruz Que é fundamental Para a pele Com os ômegas E o óleo de avestruz Principalmente Indico a todos Os meus pacientes Até os pacientes Com câncer Porque facilita A recuperação Dessa doença Terrível que é o câncer No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Niterói São Gonçalo Você encontra o óleo de avestruz E outros produtos Nas maiores farmácias Lojas de produtos naturais E também em nossa loja Na Cadeg Telefone 2589-1022 2589-1022 Ou através do nosso site Que era o óleo de avestruz .com.br Que diria o Cristo Se viesse hoje Entre nós Essa e outras perguntas São respondidas Por Kardec Na obra A Gênese Que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro Venha participar Do 5º Congresso Espírita Do Rio de Janeiro Faça já Sua inscrição Pelo site www.serge.br www.serge.org.br Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas De diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam O nosso conhecimento E uma página especial Em português E em esperanto Cultura Espírita Grande circulação No Brasil E em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ISEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas 2234-1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail.com Você já percebeu Que a matemática Está em tudo Que a gente faz? Numa receita Que você prepara Uma ida Ao supermercado Os números Sempre estão lá Então aproveite Que você já usa Matemática Todo dia E participe da Olimpíada Brasileira De matemática De matemática Das escolas públicas As inscrições Vão até 2 de abril Em obmap.org.br Professores Inscrevam suas escolas Contato pelo telefone Talentos E saiba Como o suicídio Pode ser evitado Essas e outras notícias Você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br 13 horas e 29 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdenir Cruz Bem queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta Com o programa Ouvindo Você E a nossa convidada Da tarde de hoje A psicóloga Sheila Leite Que começou Conversando conosco Aqui sobre Educação dos sentimentos Como tratar Como educar Os nossos sentimentos Para termos Uma melhor qualidade de vida Lembramos que O tema que É abordado Superficialmente Porque não temos Tempo Nem condições De abordá-lo Com mais profundidade Mas está lá no livro Autodescobrimento Uma busca interior Da Joana E do Divaldo Franco Se você quiser Mais informações Pode buscar lá Tem um livro Também muito bom Do Jason Camargo Que é Educação dos sentimentos Do Jason Camargo Também é um livro Ótimo Para essa questão Então E a partir daqui Vamos começar Conversar com nossos ouvintes E vou começar aqui Pelo nosso amigo Do Facebook Aqui a Cheime Cheime Nogueira A Márcia Alquerque A Soledade Esteves Fala aqui Quem toma remédios Controlados para Depressão E ansiedade Pode dar passe E também participar Da mesa mediúnica Soledade Quem toma remédios Para depressão Ansiedade Está doente E a mesa mediúnica Não creio que seja O local mais adequado Para uma pessoa Com depressão Uma pessoa com dificuldades Nesse caso Você precisa de ajuda Conversa aí Com seus amigos Seus colegas Do grupo Para que você seja ajudada Para que você receba O passe Para que o seu nome Esteja na reunião De desobsessão Para que você possa Superar as dificuldades Mas Não deixe de buscar Uma ajuda médica Ou psicológica Depressão Ansiedade Precisam De ajudas Profissionais Para você conseguir Superar isso aí Certo Sheila? Certo Certo Que também está Conosco aqui O Marco Aurélio Que Jesus nos inspire Obrigado Marco Aurélio O Dinho Lá do GEAP Está nos ouvindo aqui Mandando um abraço Para mim e para a Sheila Obrigada O Luiz Felipe Também participando Conosco Tudo isso aqui Do Facebook A Rosa Gonçalves A Luciana Rodrigues Moraes Abraço Luciana Isolina Povil A Neide Guimarães Diz aqui Bom programa Estamos duplamente beneficiados Pelo tema E pela expositora Então Expositora aqui Obrigada Neide Que bom né A gente ter Pessoas aqui Com conhecimento Para falar com a gente A Vânia Martins A Cris Já falei com ela Cris Cascardo A Luz Cristiane Obrigado Luz Carmen Lúcia Rocha Também participando Jandira Carvalho É um privilégio Ouvir e conviver Com você Cheilinha Obrigada Que fofa Cheilinha Obrigado Jandira A Neide Guimarães De novo aqui Difícil mesmo É aceitar A ingratidão De um filho Você não acha Nessa situação De educar o sentimento Como é que você pode dizer Para a Neide Sobre a educação Sobre a ingratidão Do filho Depois eu respondo Você de Petrópolis Não esqueci de você não Tá bom Oi Neide É a gente Nós temos até lá No próprio Evangelho Segundo o Espiritismo Tem uma parte Que Kardec fala Sobre essa ingratidão Dos filhos Mas a meu ver A gente quando cria o filho A gente dá tudo para ele Sem querer nada em troca Não é? Porque quando eu estou criando Quando eu estou dando amor O amor que a gente dá Quando a gente gosta De uma pessoa de verdade A gente não quer receber elogios A gente não quer receber Nada em troca Porque aquilo está sendo doado De coração É uma questão do sentimento E quando a gente começa Com a cobrança do outro Essa doação Será que está sendo verdadeira? Eu acredito que sim Porque mãe A gente se preocupa muito com o filho A gente vai doando Vai dando carinho Vai educando E quando acontece alguma coisa Que esse filho Não corresponde Às nossas expectativas A gente chama isso De ingratidão Não é? Então a gente rotula Isso de ingratidão Quando na verdade Nós somos espíritos Diferentes Cada um com a sua subjetividade Somos seres humanos E que cada um tem um pensamento Cada um cria suas crenças Cada um tem seus valores E muitas vezes Aquele filho Que nós demos Tudo de nós Ele também teve outras coisas Que foram agregadas a ele Teve outros conhecimentos Outros exemplos Como a gente falou aqui no início Então é um mix De emoções Que vão ficando ali E ele vai ter a vida dele Ele vai ter os pensamentos dele E a gente também tem que respeitar Eu acho que quando a gente ama De verdade um filho Isso aí pra gente Não pode fazer a diferença A gente tem que trabalhar Esse sentimento Que a gente vê nele De ingratidão Que muitas vezes A gente rotula Como ingratidão Mas na verdade não é É um respeito Que a gente deve ter Aos pensamentos As crenças A tudo que ele foi construindo Na vida dele É o meu modo de ver É o meu modo de ver Tivemos aqui Tivemos aqui Como é que se convive Como é que se trabalha isso O que é que isso resulta O que é que isso pode nos acarretar Pois é A culpa é uma coisa muito pesada Para a gente carregar A gente vê a culpa como aquela Vamos supor Uma carga muito grande Que fica nas nossas costas E não deixa a gente caminhar Como se a gente quisesse Ir em frente E não conseguisse Porque está muito pesado Então a gente tem que trabalhar E quando a gente já sabe Quando a gente já tem consciência De que a culpa está ali É muito mais fácil A gente começar a trabalhar ela Para poder educar Porque quando a gente fala Em educação dos sentimentos A primeira coisa que a gente tem que fazer É descobrir essas reações em nós O que está acontecendo comigo Eu preciso trabalhar principalmente Além do ressentimento Da alma Que coisas que eu guardo Que me ressente É o perdão Não é? Ah sim, perfeito O auto perdão E o perdão ao outro Porque muitas vezes Essa culpa gerada Até por uma coisa que eu fiz Num momento em que eu achava Que aquilo era o mais certo Para eu fazer E eu vivo me culpando Porque se a coisa não deu certo Que eu fico me culpando O tempo todo De ter feito aquilo Mas na realidade O que eu fiz Foi num momento Em que eu achei Que aquilo Era o melhor Que eu podia fazer Se você está fazendo O teu melhor Não tem o que se desculpar Não é não? Não tem o que se culpar É, o que se culpar O que se culpar Exato Então o trabalho Que tem que ser feito aí É a questão do perdão O perdão ao outro O auto perdão Porque quando a gente Fala muito Em culpa Eu não estou lembrando bem Mas a culpa É de ter feito mal ao outro A vergonha É quando você faz mal A si próprio Que a gente sente Essa vergonha Que não quer fazer Então normalmente A gente está se referindo A essa culpa Se foi com o outro Vamos começar Vamos procurar Ver Como é que esse outro está Como é que esse outro Está se sentindo Porque às vezes A gente está se sentindo culpado E o outro Não está pensando em nada A gente está se sentindo culpado E o outro Até esqueceu Daquilo que nós fizemos E a gente vai carregando Esse peso Só nós E você olha assim E o outro nem lembra Daquilo que aconteceu Então é uma questão Que tem que ser analisada Tem que ser procurada Vamos colocar isso Assim vamos saber educar Isso aí Tudo que está me acontecendo Essa culpa Vamos trazer ela Para a consciência Vamos ver o que aconteceu Vamos olhar para esse sentimento Quando eu falei aqui Quando a gente fala Como lidar com os sentimentos É você escutar Esses sentimentos também Vamos escutar essa culpa Vamos ver o que ela pode Proporcionar para a gente Por que eu estou me sentindo Culpada Desculpa Mas não consigo lembrar Seu nome agora Até que eu vi aqui No computador rapidinho E apagou aqui Meu computador Por isso eu não estou Lembrando seu nome Mas eu sempre digo Para as pessoas Que eu converso Às vezes no consultório A gente pega muito isso Muita coisa de culpa No consultório E eu sempre digo Para as pessoas Que culpa É mais ou menos Como ácido corrosivo É um ácido Onde você sente culpa Você vai se corroendo Ele é altamente cáustico Ela é altamente cáustica Vai nos causando doenças Vai nos corroendo por dentro E não ajuda ninguém E como nos livrar da culpa Essa que é a grande questão E ti também te prende Você não consegue caminhar Você não consegue ir adiante O Valdenito Tudo isso Eu normalmente digo que A gente precisa Para começar A não se culpar Ou não nos culparmos Precisamos aprender A não julgar É aquele sentimento de Jesus Então eu não julgo ninguém Eu faço um esforço enorme Eu não estou falando Que eu não julgo não Eu não devo julgar Eu faço um esforço enorme Para não julgar ninguém A partir do momento Que eu não julgue Eu tenho menos dificuldades Eu tenho menos culpa E uma coisa que você falou Que é importantíssimo Que é o perdão Esse perdão é fundamental Para a gente poder Sobreviver Até Porque senão Se a gente não perdoar Vai ser muito complicado É E o perdão Ele foi feito Para quem dá o perdão Sim Sim, claro Não é? O perdão é bom Para quem perdoa É bom para quem perdoa Não é para quem recebe O perdão Exatamente Quem recebe Só se for muito orgulhoso Também Vaidoso Mas para quem Quando a gente fala Eu perdoa essa pessoa Mas de coração Você sente aquele alívio É como se estivesse saindo Esse peso É como se essa corrosão É Estacionasse 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 E lembrando que o perdão É um processo É um processo Não é uma coisa que acontece Como se acende a luz Acendeu ou apagou a luz É, e tudo aquilo Que nós estamos falando aqui Gente É tudo gradual É um processo A gente vai construindo isso Na gente Porque é o que eu falei Ninguém vai Ah, eu estou com culpa Hoje, amanhã eu perdoo Não é assim É um processo Mas que tem que ser escutado E que tem que ser trabalhado Para a gente poder educar Essa emoção Educar esse sentimento Aproveita e responde aqui A Cláudia lá da ilha de Paquetá Vizinha lá da nossa Vânia Barbosa É, disse Eu sou casada há mais de 10 anos Tenho dois filhos lindos Mas meu marido Não é mais o mesmo Está egoísta Machista Acomodado Não estou feliz Tento conversar E ele disse que está tudo bem O que posso fazer Para salvar esse casamento Cláudia Eita, vamos nós Cláudia Olha só É, você está falando Que você tem os dois filhos Você A gente Lógico A gente aqui vai fazer Uma análise Daquilo que você colocou Sim, sim Claro Eu não sei com profundidade Até que ponto Está indo esse relacionamento Porque afinal de contas Ele mora com você Vocês se falam Como é que é Essa conversa dos dois Se essa questão de mudança Em certas coisas Ele está diferente Em certas coisas Ele não está diferente Como é que ele está com os filhos Na questão de afetividade Seria essa questão de afetividade Que está te incomodando Porque se alguma coisa Está te incomodando Tem alguma coisa Que não está harmônico Então tem que ver Onde foi O ponto em que se perdeu Essa harmonia Então quando ele diz Ah, não quero conversar Está tudo bem Pode ser também Uma vez ou outra Que ele fala isso Mas vai chegar Uma certa hora Que vocês vão ter que parar Sentar e conversar Porque não dá também Para você adivinhar O que está passando com ele Principalmente Se for em relação A essa afetividade Então é uma coisa Que é dele Então para você conhecer Ele vai ter que se colocar Ele vai ter que se expor Então antes de tudo Eu acho que é imprescindível Essa conversa com ele Insistir nessa conversa Mesmo que ele não queira Que ele diz que está tudo bem Não queira conversar Mas mesmo tudo Então está Está tudo bem Então vamos botar lá O espingo Vamos ver o que está bem Vamos começar a fazer Uma relação do que está bem E aí Cláudia Acho que nesse caso Me permita aqui a Sheila Caberia a você Colocar as suas dificuldades Já que para ele está tudo bem Para mim não está Vamos colocar juntos Aqui o que está acontecendo Então eu vou colocar As minhas dificuldades São essas, 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 essas E aí ele talvez Se estimule A colocar também A dificuldade dele Porque sem conversa Sem diálogo Vai ficar difícil Qualquer Não tem como você Qualquer coisa Saber o que ele sente É dele Os nossos sentimentos São nossos As minhas emoções São minhas E se eu não expor Para você Às vezes ele está Até com dificuldade De falar E você sentando E procurando devagarinho E chegando nele De repente ele vai E consegue Mas é um trabalho Que você tem que fazer Com ele Perfeito Tá bom? A Maria Clarice Lá de Petrópolis Você gostaria de fazer Uma pergunta A nossa Sheila Se estou No caminho certo Quando me questiono A respeito De minhas falhas Me olho no espelho E me pergunto E se não exagerei Às vezes até Puxo a minha orelha Esse é o caminho? É Maria Clarice Maria Clarice Lá de Petrópolis Petropolitana Minha conterrânea Porque eu também sou Petropolitana Petropolitana Já misturei Maria Clarice Eu acho que isso é Uma autoanálise Que você está fazendo Você está fazendo Uma autoanálise Com você O que é que eu fiz? Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Então o puxar De orelha É porque não está certo O que você fez Exatamente Então vamos procurar Corrigir De alguma forma Não é? Se foi com outro Procurar Sei lá Ligar Pedir desculpas Poxa Não era isso Que eu queria fazer Se foi com você mesmo Até Entrar nesse processo De se perdoar Não Eu vou Porque é assim Que a gente vai Conseguindo Evoluir É através dos erros E dos acertos Então hoje Você vai fazer Uma coisa errada E você vai se questionar É como se você Fizesse uma autoanálise Puxei minha orelha Mas ninguém garante Que amanhã Você não vai fazer Outra vez Então se você Fizer novamente Você vai se questionar E aí vai chegar Um dia que você Não vai fazer mais Aí você vai estar Educando Essa questão Esse sentimento Então eu acho Que é por aí sim Eu acredito Que você está No caminho certo Um abraço Para você Maria Clarice Um abraço E o nosso amigo Lá Lê Dilson De São Gonçalves Se discorda de mim Quando eu disse Aqui que uma pessoa Com problemas mentais Não pode aplicar passe Porque ele disse Que o doente É o espírito Doente é a matéria E não o espírito Meu amigo Eu interrespeito A sua posição É perfeitamente Respeitável Mas achei Ela falou Que no início Há uma ligação Uma interferência E a doença Querido companheiro Não é da matéria A doença É espiritual Todas as nossas doenças Todas as nossas doenças São provenientes Do espírito São dificuldades Que nós criamos Ao longo da nossa Da nossa história Marcamos nosso perispírito Com coisas Não muito agradáveis Digamos assim E depois Isso passa Para o nosso corpo Mas com certeza Isso influencia sim E aí eu posso dizer Como dirigente De reunião mediúnica Que já fui muito tempo E como psicólogo Eu sei que isso Influencia muito Inclusive No comportamento Das pessoas Uma pessoa Com dificuldades Mentais Numa mesa mediúnica Ela pode Se desequilibrar Ela pode Piorar muito A situação dela Não desrespeitando Não desrespeitando A sua posição Respeito A sua posição Mas essa é a minha Tá bom? É a minha Como psicólogo Como dirigente De reunião Um abraço Para você Obrigado Pela sua participação E pelo seu discordar É sempre importante Ter aqui o contraditório Para a gente poder Conversar Tá bom? Um abraço Para você A nossa amiga aqui Que não se identificou Final 0288 Diz que estava atrasada Eu peço uma ajuda Referente a uma acusação Que vivencio Nesse momento Fui acusada De uma coisa Que não fiz Ao contrário A vítima sou eu Como é que ela pode Agir Como é que ela pode Trabalhar Nessa situação Tendo sido acusada De alguma coisa Que ela não fez Segundo ela É Não tem o nome Não colocou o nome É a questão de O agir Assim Quando a gente Normalmente Quando a gente faz Uma coisa E a pessoa Fala Você fez A nossa preocupação É que realmente Nós fizemos Não é? E eu vou procurar De alguma forma Esclarecer O porquê Que eu fiz aquilo Quando Nos acusam De uma coisa Que nós não fizemos A gente não tem Nem argumentos Para esclarecer O que Se eu não fiz Não é? E como que eu vou Me defender Também Você não tem Que se defender Se você realmente Não fez Você tem que ficar Na sua Entendeu? Eu acho que Quando aparecer É Não sei nem como Que eu vou me expressar Assim É quando você Tiver no ambiente Até com outras pessoas Que a pessoa vai E te acusa De uma coisa Que você não fez Eu acho que basta Você usar Da sua sinceridade Com as pessoas Até para poder esclarecer Não, eu fiz isso 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 Porque isso 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 Então Isso que você está falando Não condiz com aquilo Que eu É uma forma De você se colocar Então Você está Me acusando De que? De repente Também é uma falha Na comunicação Né, Valdir? Esse é o que mais acontece A nossa amiga aqui Que não colocou nome Não colocou nome É O que mais acontece É falha na comunicação Às vezes a gente fala uma coisa Na grande maioria das vezes O outro Entenda Outra Entende Outra Isso aqui acontece Conosco aqui Muito frequentemente Muito frequentemente Às vezes eu falo uma coisa aqui E depois eu recebo um telefonema Ou um e-mail De alguma pessoa reclamando Mas você falou isso Eu vou reouvir Vou ouvir lá o que eu falei Para ver se eu falei isso mesmo E às vezes não é bem isso Ou não sou eu Mas outras pessoas aqui no microfone Falamos alguma coisa E por um motivo qualquer Há um ruído na comunicação E o outro entende De uma maneira diferente É, e por isso que é importante Você estar com aquela pessoa E saber realmente Qual é a acusação Colocar o seu ponto de vista Não se defender de uma acusação Já que você não fez Mas vamos entender Como é que está Dando essa situação E lembrar aqui Eu não sou advogado Mas lembrar aqui Que cabe ao acusador O ônus da prova O ônus da prova Isso é Um princípio de direito Bem elementar Então cabe ao acusador O ônus da prova Tá bom? Um grande abraço para você A Rose aqui da ilha Como é bom ouvir a Sheila Que bom, Rose Um abraço para você Um abraço, Rose E a outra Bete Parabéns à Rádio Rio de Janeiro E a amiga Sheila Maravilhoso tema Como sempre Luz nas nossas Nas orientações Ela se chama Bete Um abraço para você Bete Um abraço, Bete De onde, né Bete Você é daqui da ilha De onde é A nossa amiga de Petrópolis Que eu tinha esquecido o nome Agora voltou O meu computador Miriam Agora eu já posso Abrir de novo Já posso ver você Aqui é Miriam Ela está agradecendo aqui A resposta A resposta que foi dada A respeito do produto Da culpa Que nós falamos aqui Sobre a culpa com ela E a nossa amiga Denise Lá da sua cap Estamos acabando o programa aqui O meu sentimento de medo Está latente em mim Estou em terapia Mas ainda não consigo me libertar Tudo começou com uma crise de coluna Há um ano e meio E todo o meu movimento Acho que vou sentir aquela dor intensa que tive Inclusive na perna Hoje estou ótima Mas muito presa Obrigado Abraço a Denise Silveira Lá de Sulacap Denise Continue fazendo o seu tratamento O tratamento de fisioterapia De sei lá O que você está fazendo É médico Mas é importante que você busque também Uma ajuda terapêutica Psicoterapêutica Uma ajuda psicológica Acho que ela está fazendo Ah sim, está fazendo Tive inclusive Eu comecei a fazer hoje Ela começou a fazer comp Eu não sei o que é isso Desculpa Ah, perdão Entendi que ela estava já em processo Eu não sei o que é isso E hoje senti uma Cãibra Na perna E na Na hora do pilates Hoje Onde houve o problema Então Volto a dizer Desculpa A dor novamente O que é comum É natural Isso é perfeitamente comum Mas é preciso que você Adquira a sua autoconfiança Confie no processo Médico Fisioterápico Que você está fazendo Para superar a sua dificuldade E ter a certeza De que você não precisa mais Sentir essa dor Novamente Tá bom? Nós estamos fechando aqui O programa Desculpa Eu acho que não conseguimos responder Vou responder Na semana que vem O pessoal do WhatsApp E do Facebook Respondo ainda hoje Pelo Facebook Aliás Semana que vem Não vamos ter O programa Vai ser feriado Então não vamos ter aqui O gravado Só depois Na primeira semana de abril Nós responderemos então Aos nossos amigos De hoje Um grande abraço A todo mundo Cheilinha Mais uma vez aqui Obrigado pela sua ajuda Ao Pablo na técnica Obrigado Ao Caio Nosso operador de câmera Muito obrigado A Cheilinha Lá nos telefones também Obrigado Cheilinha E você Que está aí do outro lado De Petrópolis Na França Na Espanha Nos Estados Unidos Então onde quer que você esteja Nosso muito obrigado E até o nosso próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte Ligue e faça parte Tchau